Saudações aí meus amigos e amigas do canal Viajando aí com o Kiko Bonesi Sejam bem-vindos para mais um vídeo, beleza? É nós, estamos juntos E onde é que estamos? Sim, você está sempre junto Para apreciar e ver e viajar também aí pelo Brasil Junto comigo Deixa eu mostrar para vocês aqui ontem Eu parei ali em Santo Estevão E mandei dar um brilho nas rodas aí, passaram pretinho os pneus Não lavei o caminhão, só mandei Pulei as rodas, estava precisando Estava já meio opaca E aí os meninos fizeram um serviço No talento mesmo Quer fazer o print? Olha, tá A galera sempre pede, né? Deixa eu fazer o print, Kiko Assim, olha A cabine parece que vai aumentando cada vez mais Parece que ela fica maior, né? Conforme o ângulo A agenda É É o ângulo de De gravação, né? Como é que é o tamanho da câmera que você Seleciona aqui Ele fica desse jeito aí, ó Aí, ó Quer fazer o print um pouquinho mais virado Assim, aí Tá bom assim? Aí Faz o print aí Então, galera Aproveitei Vocês podem ver, tá sujo Aproveitei Mas aí peguei um pano Com limpa-vidro Que eu tava limpando os vidros E os espelhos Já limpei também as minhas Minhas laterais As lentes, né? As lanternas wide Aí, tá assinando o sul Limpei também aí, ó Onde precisa mesmo, né? Tá tudo limpinho E Aonde Como costumo dizer o pessoal, né? Onde é mais difícil de limpar Se tá limpo O restante Onde é mais fácil de limpar Tá sujo Não vai fazer a diferença Não Vem um pouquinho É, foi as rodas E Pretina os pneus Só pra manter a elegância De longe Assim o cara olha E diz Não, o caminhão tá Tá limpo Né? Engana o olhar As lanternas assim Não suda nem, ó Passei um paninho aqui, ó Limpa-vidro Lameirão Vocês querem fazer um print De escosta Aí eu vou pra galera Aí É assim Ah, beleza Pessoal, eu tô no pátio do posto Aqui então, né? Vocês querem saber O lugar que a gente A gente está Estou no pátio do posto Do Trevo Aqui próximo ao Paraguaçu Na Bahia Assim pertence pra Aqui é Rafael Jambeiro Logo na frente Nesse sentido aqui No outro sentido Pra cá já é Santo Estevão Vai pra Feira de Santana Vai pra Capital E olha só o tanto Que é amplo Esse estacionamento Aqui, ó Ali os banheiros Você tem que pegar Uma senha lá No caixa do posto Né? O pessoal Faz o atendimento De cobrança lá Depois de você Adacê E aí passa lá Tem a senha, né? Pra Tem uma senhora lá No fundo faz horas Que ela está caminhando Pra um lado Pra outra Fazendo caminhada Mas olha o tamanho Do pátio aqui, ó Estacionamento Só que essa parte Aqui é reservada Pra quem abastece Certo? É O pessoal diz Ah, mas Pátio desse Não deixa o cara Entrar, né? É justamente Já fizeram Essa parte reservada Pra Quando o cara Chegou Abasteceu Tem um lugar Onde você pode Ficar tranquilo Seguro Tá com uma carga Que é visada Né? De repente Uma carga perigosa Que pode ser muito visada Pra roubo Ou coisa parecida Pelo menos Você está Num estacionamento Seguro, né? E aí Estou praticamente Sozinho Agora é oito horas Os que Trabalham Mesmo Saem assim Seis horas, né? Eu já não sou muito De levantar cedo Não, não é galera Sabe o que é? Deixa eu mostrar O outro lado Onde abastece Ali também Não estou ganhando Nada com o postrego É só pra mostrar Pra O pessoal que Acompanha o canal Certo Os postos Onde a gente abastece Os pontos de apoio Certo O pessoal do trevo Nem me conhece Não sabe nem quem eu sou Independente disso É Pra quem está Acompanhando o canal Ver, né? Realmente Tem Tem os lugares Bons pra parar Tem Eu abasteço na rede Abasteço Tanto aqui Não tem um trevo Do outro lado Abasteci lá No posto trevo Lá em Camaçari Também Que é onde eu fiquei Um final de semana Então também lá É Tem um lugar reservado Você só entra Pra dentro Do parque Do estacionamento Quem realmente é cliente Mas também Tem o outro estacionamento Que é um estacionamento Rotativo E o pessoal também Para pra pernoitar Porque É bem amplo Também o estacionamento Se vocês Tivessem uma noção No horário da noite O horário que o pessoal Tá pernoitando A quantidade de caminhão Que para Pra pernoitar Vamos mostrar pra vocês Aqui Ó Tem um fazendo café No sol Isaac corajoso Ele quer Se alimentar Com Como é que se diz Vitamina D Vitamina do sol Tá certo Se agasou no quarto Do eixo ali Ó Tem um quiosque ali Aí o Cyborg Cyborg fez uma visita Ontem na Concessionária Gotemburgo Lá de Simões Filho Muito bem recebido Ontem lá o Cyborg Larissa Lucas A galera toda Pessoal do Market Bacana Show de bola Ali ó Onde é que é O lugar que abastece Pro lado de lá Ainda tem Um espaço bem amplo Pra estacionar E aqui também Onde é que tá o cidadão Aqui também tem uns lugares Reservados Aqui ó Pra trás das grades Aqui Entrada do restaurante E Show de bola E é nóis Viu E aí eu convido Claro vocês aí Vão viajar Junto comigo Então Vamos pegar aqui A 116 Ah Você já conhece A Rio Bahia Mas cada dia É uma viagem Cada viagem É uma viagem E outra coisa Eu dei o brilho Nas rodas Se vai sujar De novo Não tem problema O pessoal vai dizer Ih que como vai chover É realmente Como é que tá a nuvem lá Capaz de pegar Um pouquinho de chuva Ali Mas a gente Não se abala Não tem problema Porque o polimento Da roda Ela Pode pegar Aquela Aquela sujeira Da Da chuva Né Fica Ela vai ficar Um pouco fosca Você chega Com um sabãozinho Neutro ali Ela volta O brilho De novo Não E olha o brilho Que a galera Deu lá Olha aí Aí ó Tá vendo Ficou Top Show de bola E claro O produto da Venka Aí tá fazendo A diferença Aí ó Show de bola Então Vem comigo Que eu vou te mostrar Aonde Que a gente vai viajar Com certeza Que ó Na Bahia Sorria Você está na Bahia Vem comigo Vou te mostrar agora Bora E aí E aí O que é isso? 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 30 o tempo já que fizeram essa ponte e a da esquerda ela ficou inutilizada, né? Tava comprometida e isso aí já é contrato, né? O pessoal sempre comenta Não sei como foi feito o contrato O contrato é a duplicação Era para ser feita De Feira de Santana até Na Divisa Alegre Aqui acaba a duplicação Dá uns 70 km Aqui é o Rio Paraguaçu Está tudo de um lado Como do outro Aqui Lá para frente Então a gente vai passar Itatim A gente vai passar Milagres Na Pedra da Bruxa E aqui acabou a pista dupla Agora O lugar que o pessoal vende As pinhas E castanha também Castro Alves Entra aí, esquerda Logo na frente Tem um acesso Teve uma época Que era chão Andaram arrumando Chão porque o asfalto Deixou de existir Mas parece que andaram arrumando Vamos dar uma olhadinha Vamos ver O BR-116 km 496 Limite de municípios Rafael, Jabeiro e Santa Terezinha E aqui o acesso para Castro Alves O acesso Pelo menos aqui na entrada Na entrada Está Aí É Asfalto novo Aí galera Está vendo E nós vamos que vamos Bora comigo Tem mais lugar aí Para mostrar para vocês Olha para isso Galera É Quando eu falo Além do horizonte Deve ter Algum lugar bonito Para viver em paz Lá Quase junto As montanhas Lá É Itatim Bahia Itatim Está vendo É Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha só, olha só, aprecie com moderação, não, 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 não precise ter moderação, pode ser sem moderação mesmo, né, aprecie sem moderação a paisagem do lugar e da sua região, BR-116, sentido sul, e a cidade na frente aí, olha aí, é milagres, é milagres, Bahia, Rodovia BR-116, antes de executar obras, as margens da Rodovia entram em contato com a Via Bahia, que o pessoal passa e observa, né, e enxerga o formato de uma bruxa nas pedras lá, ali, onde é que tá? Olha lá, essa pedra maior, parece que ela tá deitada, né, o nariz achatado, queixinho fino, os cabelos esparramados, os olhos com uma berruga, observa bem, vê se não dá pra ver uma bruxa, pedra da bruxa, em milagres, Bahia, aí, ó, Confunde os olhos da gente, é, ela, ó, Sejam bem-vindos, então, milagres, Bahia, galera, O prefeito aqui gosta, né, de arrumar a cidade, né, Caprichoso o prefeito aí, pelo jeito, ó, bem arrumadinha, administração aí, tá, tá 10 aí, tá de parabéns aí, Aqui, ó, um dos acessos à cidade, ó, Ela não é tão grande, Mas parece ser bem cuidada, Pelo menos a imagem que passa, né, Aqui, na rodovia, E o fluxo de veículo nessa, Nessa rodovia aqui é bastante, né, Passa bastante caminhão, principalmente caminhão, Passa bastante aqui, né, Tem que passar por aqui, né, Milagres, Bahia, E o forte aqui, né, Que ajuda bastante na economia também, Da, Da, da cidade, É, Que ajuda bastante, aí o pessoal tem acessório pra vender, Comércio aí, na, Na, na beira da rodovia, ó, E, E a manutenção que o pessoal faz nos caminhões, hein, Tem uma galera que instala a buzina, Tem outros que instala acessórios, Tem outros que fazem manutenção de freio, Vocês podem ver ele na frente ali, ó, Tem os caminhos parados, Vocês vão ver que tem, Alguém tá fazendo manutenção, Sempre tem alguém fazendo uma manutenção, né, Ou regulando o freio, Ou fazendo aquele alinhamento, né, Nos eixos daquele modo tradicional, Não é a laser, É na linha mesmo, né, E a pedra lá em cima, Aqui nesse posto, Ativaram o posto, Ele tava fechado, Mas ali a galera mexendo, Tá vendo? Sempre faz um servicinho aqui, Outra ali, E, De qualquer maneira, Tá colaborando aí com a economia, né, O pessoal que passa aqui, Deixa o, Um dinheiro aí pra, Manter, né, O, Um pai de família, né, Com seus compromissos de casa, né, Levar o sustento pra sua família, Olha a frase ali, Eu sonho, E Deus realiza, Tem que sonhar positivo, Tem que levar o pensamento, Sempre positivo, Olha a buzina, As buzininhas pequenas, Faz esse barulho mesmo aí, Comecei no transporte com 11.13, A cabine era assim, Essa cabine, Essa cabine bem baixinha, É a cabeça de leitor, Que chama, Anos 70, Só que era truque, E passava por aqui, É, Estão vendo o quanto comércio tem, Quanto que o, O caminhoneiro, De uma certa forma, Ajuda, né, Com a economia aí, Da, Da cidade, E é o ciclo, Né, É um mecanismo, É, É uma engrenagem, Né, Tudo funciona, Um precisando do outro, É, Olha só, Olha só, É o sol, Finalizando seu dia, 17 horas e 15 minutos, Sim, Sim, Senhores, 17 horas e 15 minutos, E aonde nós estamos já, E a viagem rendeu, Né, Saímos lá de Rafael Jambeiro, E já estamos próximo aqui, Da divisa, Da Bahia, Com Minas Gerais, E o que vem pela frente aí, É Cândido Salles, Cândido Salles, Olha o movimento, Olha o movimento, Olha, Um Euro 6 aqui já, O FH Euro 6, 500, E aí galera, Quem é que conhece a região aqui, É, Cândido Salles, Praticamente a última cidade aqui, Pra, Sair da Bahia, Saindo do estado da Bahia, Depois entrando no estado de Minas Gerais, Cândido Salles então, E já, É, É a última cidade aqui, 17 horas e 34 minutos, É, Aqui anoitece mais cedo aí, Aí, Se o caminhão tivesse parado, Eu vi que ele não parou, Continuei, né, Porque daí não adiantava eu parar, Então, Segue o fluxo, Na hora que, Os dois lados param, Dá a oportunidade do pessoal passar ali, E vamos que vamos, Cândido Salles passa rapidinho, Cidade de primeira, Passou a segunda, Já está do outro lado, Já está do outro lado, É, Ó, Piazada tirando foto aí, Fazendo aquela sessão, Sessão de retrato, Nos flogueiros, Ponte sobre o rio, Pardo a extensão, 100 metros, Perigo, Essa ponte é estreita, E o controlador de velocidade aqui, Ele tanto pega de frente, Como pega de costa, É, Ficar esperto aí, É 40 por hora, Passa um pouquinho menos, Para não se atrapalhar, Aí o riozinho, Passa um pouquinho menos, Para não se atrapalhar, Seatou a referência, AWhichٰ личRO, Amém. Amém. Ó. Vai vendo. Seja bem-vindo ao estado de Minas Gerais. Eles andaram arrumando a estrada aí. Tá melhor do que via Bahia. Tá melhor do que via Bahia aí, ó. Aqui não é pedagiado. Vai começar a pedagiar lá em... de Valadares, né? De Governador Valadares até... além do Paraíba. Vai ter pedágio aí. Não sei quanto, mas vai ter. E a próxima cidade aqui então daí é... Divisa Alegre. Passar na Elegância. Tem o pessoal que para no acostamento pra fazer umas compras. Tem umas tendas aqui que vendem queijo... queijo. Farinha. Artesanato. Cachaça. Cachaça. Cachaça e queijo... é o que mais tem, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. E aí, galera. da uma paradinha. Toma aquele cafezinho também. Tem umas tendas aí que o pessoal oferece um cafezinho. Quer comprar queijo? Tem aí, ó. Todas as barragas tem, né? Queijo. E cachaça. É... É o meio, né? Do pessoal... Ganhar seu dinheirinho, né? Ganhar seu ganha-pão aí. Tem que vender pra... Pra ganhar uns trocos. É um negócio, né? E... Não sei se vocês notaram, mas tem várias, né? Uma do ladinho da outra e todos ganham. Todos conseguem sobreviver. E quem é que movimenta esse mercado aí? Esse mercado que eu digo, né? Esse comércio, né? Quem é que... Que movimenta? Motorista de caminhão. Motorista de caminhão passa aí. Sempre tem alguém pra comprar, né? Porque tem o pessoal pra vender. Então tem o pessoal pra comprar, né? E era isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.